Em 1991, o então empresário Fernando resolveu mudar a sua vida, criando a sua própria empresa. O ramo que ele mais gostava era o de fabricar coifas. Ele se associou com outros empreendedores e começaram então a cortar as chapas de aço inox. Aos 20 e poucos anos eu tive o desejo, o sonho de ter meu próprio negócio. No decorrer desse período eu tive até alguns sócios, mas foi com a minha família que realmente o negócio deu certo. E hoje somos referência em Piracicaba e região. Um pouco tempo depois, ele já demonstrava muito talento para o negócio e o departamento de criação era o seu preferido. Em 1995, o empresário Fernando criou uma coifa com relógio digital. E o negócio deu tão certo que hoje ele trabalha com sistema remoto e acionamento a timing. E com a chegada dos aparelhos mais modernos, a produção na fábrica do Fernando pediu equipamentos mais atualizados. E foi aí que seu filho Rodrigo começou a liderar os projetos e a inserir novas máquinas na fábrica. A tecnologia é uma parte muito importante dentro do nosso produto, pois desde o início da empresa a gente sempre buscou inovação. As coifas cortadas em sistemas automatizados, a questão da tecnologia nas coifas com a questão de controle remoto, comandos digitais, timer. Então, pensando nesse sentido, a gente sempre buscou inovação. Motores mais silenciosos e mais fortes ao mesmo tempo, casando aí a questão da funcionabilidade, conforto e eficiência. Teve um aumento muito grande, porque antigamente não se pensava nas coifas nos ambientes. E hoje o pessoal tem pensado muito, arquitetos, design interiores, tem pensado tanto nas partes internas quanto nas externas, área gourmet. E com isso teve um aumento muito grande nas coifas. Hoje, eles conseguem oferecer um produto de qualidade, somado com um atendimento mais próximo de seus consumidores. Para a parte residencial, a gente entra na parte não só da funcionabilidade, mas também na parte estética, completando o ambiente. E na parte das indústrias, entra mais a questão do funcionamento do produto. Então, é feito um cálculo mediante os equipamentos utilizados no ambiente, e mediante isso a gente faz a execução do produto. Nosso plano futuro é investir em novos equipamentos, novas máquinas, e por que não levar nossa marca para todo o estado de São Paulo? Música Música Música